Música Nem deixarão meus versos esquecidos, aqueles que nos reinos lá da aurora, se fizeram por armas tão subidos, vossa bandeira sempre vencedora, um Pacheco fortíssimo e os tímidos Almeidas, por quem sempre o Tejo chora, Albuquerque de rebel, Castro forte e os outros em quem poder não teve a morte. Música